Eu venho surgindo, me dá fonte de instalação De raqueiro, talvez o meu e o sol da baguncada Eu venho a mulher crescendo a madrugada Eu venho a sua ativação, mas eu não adiei Querer, ouçam as mãos, eu lembro ao longo Meu canceiro está sempre fazendo bem E nessa dança eu sei que tá achando uma doer Pra que chorar, se é de um som dentro de nós Ouçam o plano da nossa morada Deixa, te amo, sou eu verdadeiro Ou você é o público inteiro Precisa me compartilhendo Ele é só popular Esse é o meu samba Esse mês eu me direi Já não é a moçada Hoje eu acordei Vamos jogar um novo Você é o meu samba Eu venho a sua ativação, mas eu não adiei É mais um somente o meu samba Que eu sou eu